Hoje eu começo um dos quadros que eu estou mais empolgado para fazer aqui no meu canal do YouTube, que é o Games Raros e Obscuros. E para esse primeiro episódio, eu escolhi um dos itens que eu mais curto na minha coleção, que é essa obra-prima aqui, chamada PC Engine LT. Eu sou o Luiz e esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. Hoje é o primeiro episódio da série Games Raros e Obscuros, onde eu vou mostrar para vocês jogos, consoles, acessórios que são incomuns, pouco conhecidos ou que andaram pelo mundo das sombras dos videogames. E no episódio de hoje, eu decidi falar dos itens que eu mais curto da minha coleção, que é o PC Engine LT. Para preparar esse vídeo, eu recorri a dois livros que também são raros e obscuros, porque não existe muita literatura disponível sobre o PC Engine por aí. É difícil achar a informação dele. O primeiro dos livros é esse daqui, que se chama A Bíblia do PC Engine. É um livro que eu comprei numa loja de Retro Games em Paris, ele está todo em francês, mas ele é sensacional, ele é muito completo. O outro livro que eu usei é esse daqui, que se chama O Catálogo do PC Engine, que é um livro que eu comprei no Japão, na famosa loja Super Potato. Ele está todo em japonês, mas ele também é espetacular, ele é bem completo. Antes da gente falar dessa maravilha aqui, é importante dar um contexto de como estava o mercado de videogame quando ele foi lançado em 1991. Então, o final dos anos 80 e o começo dos anos 90 foi marcado pela grande batalha entre SEGA e Nintendo, com Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Mas do outro lado do mundo, no Japão, existia uma terceira força, que fez muito barulho e trouxe muita coisa legal lá no mercado japonês. Duas empresas, uma delas chamada Hudson Soft, que era uma empresa de software, e a outra chamada NEC, que era uma empresa de hardware, elas se uniram em 1987, elas lançaram o PC Engine, que foi o primeiro console da chamada quarta geração, que é a geração da qual o Mega Drive e o Super Nintendo fizeram parte. Então, aqui já uma primeira informação histórica legal. A quarta geração de videogames começou em 1987 com o PC Engine. Entre várias coisas legais que ele tinha e que marcaram muito o posicionamento dessa empresa, da NEC, como bastante revolucionária, uma delas é o formato dos jogos, ou da mídia dos jogos, que era esse cartão, que é chamado de Hill Card. Super fino, compacto, enfim, muito interessante isso. Outra grande inovação que eles trouxeram para o mercado foi o primeiro videogame que rodou mídia em CD, que é esse daqui, que é o CD-ROM System, que ele funciona em parceria aqui com o PC Engine, e eles formam, de fato, um sistema que aí pode rodar tanto jogos de cartão quanto jogos em CD. Outra inovação que a NEC trouxe para o mercado foi o portátil, o primeiro portátil deles, o PC Engine GT. E por que ele foi revolucionário? Não só porque ele tinha uma tela colorida, mas isso o Game Gear, o Atari Lynx já tinham, mas ele foi o primeiro portátil que usava os mesmos cartuchos ou as mesmas mídias do console de mesa. Então esse Hill Card que eu mostrei para vocês, ele funciona no PC Engine GT. Diferente dos seus concorrentes, do Game Boy, do Game Gear, que tinha uma biblioteca própria de jogos, ele não, ele rodava 100% dos jogos do console principal. E aí em 1991, a NEC dá a sua cartada de mestre e traz o que, para mim e para muitos, é uma das maiores obras-primas do mundo dos videogames, que é o PC Engine GT. O objetivo da NEC com esse videogame não era ganhar a participação de mercado da Nintendo e da Sega. Ela queria, na verdade, era dar uma demonstração de poder e da sua capacidade tecnológica. Ela trouxe, no momento do lançamento, ela colocou só 10 mil unidades no mercado. Então já dá esse caráter de exclusividade. Esse item de luxo aqui dos videogames, ele chegou no mercado custando 99 mil iens, que dá cerca de mil dólares. Vocês têm uma referência, o console de mesa dele custava 24 mil iens, que dá mais ou menos 250 dólares. Então o PC Engine LT custava quatro vezes mais do que o seu console de mesa. Na época, um dos executivos da NEC, ele deu uma entrevista que me marcou muito, que eu vi desses livros, onde ele fala que o PC Engine LT não concorre com o Game Boy e com o Game Gear, que ele está muito à frente. E ele faz uma comparação falando que ele é a Ferrari dos portáteis. Ele fala que não existe concorrente para ele e ele vem com o objetivo de entregar para as pessoas ricas, ele usa esse termo, os seus sonhos dos videogames. Então, uma coisa um pouco prepotente, arrogante, mas que mostrava o que eles queriam com o lançamento desse produto aqui, que foi tão legal. Vamos agora então mostrar, explicar para vocês o que é o PC Engine LT e mostrar cada detalhe desse incrível videogame. Começando pelo nome, o que significa LT? significa laptop, pela característica dele de ser um console que pode ser jogado tanto na mesa, quanto pode ser jogado de uma forma portátil. Ele só funciona ligado numa fonte de energia, então ele não tem bateria e nem tem pilhas, não funciona com pilhas, o que limita um pouco a portabilidade dele. Um dos grandes diferenciais dele, que na época foi muito legal, foi a tela dele de 4 polegadas e com uma definição muito superior à dos seus concorrentes da época. Então os outros consoles portáteis da época, que eram o Atari Lynx, o Game Gear, o próprio PC Engine GT, tinha uma definição de imagem inferior à do PC Engine LT. Tamanho dele, ele tem exatamente as mesmas dimensões de largura e de profundidade do PC Engine, mas ele é duas vezes mais alto, justamente para poder comportar essa tela tão legal dele. Vamos começar então mostrando todos os detalhes aqui do PC Engine LT, começando pelo formato dele, que é esse formato dobrável, assim como um laptop. Você fecha, ele tem essa trava aqui, quando você quer jogar de novo, você só abre a trava e ele abre. Na parte de cima, ele tem a tela e aqui na base dele, ele tem todos os outros comandos. Começando aqui pela parte da frente, ele tem uma entrada para um fone de ouvido, aqui a luz, que indica quando ele está ligado ou desligado, controle do volume, controle do brilho, e aqui já é bem legal, ele tem uma porta para você ligar o controle do PC Engine. Então você consegue jogar com ele, tanto aqui pelos botões que são embutidos no console, mas você também consegue jogar conectando um controle aqui. Aqui é onde ele encaixa o cartão, o Hill Card, e aqui em volta tem todos os botões de controle, seguindo o mesmo padrão de um controle de PC Engine. Então, botão liga e desliga, o direcional, aqui em cima ativa a função Turbo, que é algo que ficou muito característico dessa família da NEC, do PC Engine e do Turbo Graphics, aqui o botão 1 e 2, e aqui em cima o botão Select e o botão Run. Aqui em cima ainda, bem aqui, tem um controle de cor e um controle de saturação. Depois, virando para esse lado, é onde a brincadeira começa a ficar mais interessante, que ele ativa outras funções além da função de videogame dele. Essa entrada é uma entrada de áudio e vídeo, e você consegue transformar o PC Engine em um monitor, que é o que eu vou mostrar para vocês agora com dois exemplos. Estou mostrando aqui o primeiro uso dele como um monitor. Eu liguei em um videocassete, coloquei um dos filmes mais legais dos anos 80, que é Os Garotos Perdidos, ou The Lost Boys, e está aí, nessa telinha fantástica dele, uma baita experiência legal do PC Engine LT funcionando como um monitor. Outra possibilidade legal é você usar um outro console ligado no PC Engine LT. Nesse caso aqui, eu usei o meu Nintendinho, que vocês estão vendo lá atrás, para jogar um belíssimo Mike Tyson Punch-Out, que é o meu jogo predileto de todos os tempos. Bom, então já vi uma função dele aqui como monitor. Aqui tem uma outra função que também é bem interessante, que o PC Engine, ele também se transforma em uma TV. É isso mesmo. Quando eu mudo esse seletor aqui, ele está agora em jogo. Se eu passo o seletor para cá, ele se transforma em uma TV. Claro, uma TV de sinal analógico, mas ele é um receptor de sinal de TV. E aí você pode falar, pô, mas isso já não serve mais para nada, já não existe mais sinal de TV. É verdade, mas existem ainda no mercado transmissores de sinal de TV. E se você tiver um transmissor desse, você pode conectar em algum equipamento seu e também servir como monitor. Eu vou fazer um teste agora aqui com ele, usando o meu Master System Compacto, que tem uma função de transmissão de sinal de antena, e vamos ver se ele vai funcionar aqui no PC Engine. Então aqui, conforme prometido, liguei meu Master System Compacto, que tem essa função de transmissão de sinal por antena, função TV do PC Engine LT, está aqui transmitindo um para o outro e rodando um belíssimo Sonic. Na parte de trás, ele tem a antena, quando ele está com a função TV ativa, essa antena era bem útil, e aqui ele tem uma porta de expansão, que é onde você conecta ele no CD Room, para ele poder funcionar também como esse sistema híbrido, com cartão e com CD. Aqui tem um botão para, quando ele está no modo TV, você pode selecionar para a esquerda, são canais já pré-selecionados, para a direita é livre para todos os canais. E aqui embaixo, nada demais, ele tem o número serial dele, e depois aqui algumas informações técnicas do sistema. Então, é isso aí, esse é o nosso PC Engine LT, e todas as funções dele, vamos voltar aqui para o modo jogo, porque está rolando aqui um belíssimo 1943, um dos melhores shooters, para mim, do sistema PC Engine. Para fechar o vídeo em alto estilo, bora para uma jogatina, eu escolhi três jogos, Outer Red Beast, que tem essa versão do PC Engine, que ela tem gráficos bonitos, mas a jogabilidade dela é travada, não é um jogo tão legal, mas é um dos grandes clássicos aqui. Depois, Ninja Gaiden, que se inspira um pouco na primeira versão do Nintendinho, mas que, para mim, fica abaixo. É um jogo que tem gráficos interessantes, mas, por exemplo, os sprites, são minúsculos, né? Você vê o tamanho do personagem, fica até difícil de ver, ainda mais jogando numa tela pequena dessa. Mas, tirando isso, é um belíssimo jogo, como toda a série. E esse aqui, que para mim é espetacular, o Street Fighter do PC Engine, é um jogaço. É uma pena só, que no controle original, com dois botões, fica bem difícil jogar, mas existe uma opção, existe um controle de seis botões do PC Engine, e eu recomendo esse controle, para ter uma experiência fantástica aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo da série Games Raros e Obscuros. Foi o primeiro de muitos que eu vou fazer aqui. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, retrogamer.brasil, me siga lá e se inscreva no canal aqui também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.